Por causa da pandemia do coronavírus, a determinação em todos os setores é evitar aglomerações de pessoas. A principal recomendação dos órgãos ligados à saúde é para ficar em casa e intensificar principalmente a limpeza das mãos. Com essas mudanças, empresas, órgãos municipais, estaduais, federais e entidades religiosas têm mudado a sua rotina. A Diocese de Viana da Igreja Católica também adotou medidas para evitar o acúmulo de pessoas e, consequentemente, aumentar o risco de contágio pelo coronavírus. Todas as atividades realizadas pela Igreja estão suspensas, inclusive as missas que eram realizadas diariamente. A Diocese de Viana lançou uma nota oficial pedindo cancelamento de todas as atividades que aconteçam na paróquia e a nível de diocese, ou seja, todas as paróquias agora estão sob determinação diocesana a ponto de cancelar todas as atividades. Missas, encontros, formações, qualquer atividade que tenha aglomeração estão canceladas a princípio por 15 dias, podendo ou não antecipar essa determinação ou postergar ou ampliar por mais tempo. Ainda não sabemos ainda por quanto tempo vai durar essa determinação diocesana. Nosso bispo também já lançou uma nota, um decreto pedindo que, durante a Semana Santa, as atividades também sejam suspensas. As celebrações, procissões, devoções populares, todas sejam feitas em casa e também pelos meios de comunicação. Não teremos procissão de ramos, não teremos as atividades corriqueiramente que nós costumamos ter ao longo da Semana Santa, resguardando então o rebanho desse vírus que nós sabemos que é extremamente mortal ao ser humano. Por favor, não saia de casa. Vamos respeitar porque a coisa é séria. Não é para dar medo, não é para colocar medo, mas é para preservar a vida sua e de quem está perto de você. Para atender os fiéis da cidade, a Igreja Matriz de Santa Inês preparou uma programação que será colocada à disposição dos católicos através da internet. Todos os dias, em horários pré-determinados, os católicos poderão acompanhar as orações através das redes sociais da Padroeira Santa Inês, através do Facebook. Cada dia da semana nós teremos alguma atividade voltada para o nosso pastoreio, para a nossa Assembleia, para o nosso público. Então as missas serão transmitidas via internet e também algumas outras atividades como o terço, alguns outros momentos de orações que funcionarão ao longo de toda a semana enquanto perdurar essa determinação de quarentena para toda a população da Diocese de Viana. A programação das transmissões da Igreja Católica começa na segunda-feira, às 3 horas da tarde, com o Terço da Misericórdia. Na terça-feira, a missa será às 18h30. Já na quarta-feira, tem o Terço Mariano, às 18h. A programação segue na quinta-feira, com a Adoração ao Santíssimo, às 18h30. Na sexta, também, às 18h30, tem a Missa Penitencial e no sábado, às 16h, será celebrada a Missa da Saúde. Aos domingos, além das redes sociais, a missa será transmitida aqui pela TV Remanso. Alô, você que está em casa. Convidamos você e sua família a participar conosco a partir do próximo domingo das missas transmitidas pela TV Remanso. Você é o nosso convidado mais que especial. Venha participar conosco deste momento de oração, de súplica ao Senhor também por esse estado de emergência que nós estamos passando. A partir do próximo domingo, na TV Remanso, participe conosco.